Olá, gente. Mais uma dica, tá? Posso dizer assim uma dica, porque eu deixei até notebook aqui, porque eu posso ver as pessoas que me fizeram as perguntas. Ainda há muita dúvida com relação a candidíase, coceira vaginal, inflamações do útero, hemorragias, um período menstrual, tudo isso. Então, eu como falei pra vocês, eu venho pesquisando muita coisa, porque eu também tenho esses problemas. Eu sou mulher, eu também tenho problema, né? Ainda mais quem é diabético tem a tendência a ter mais. Então, eu descobri que as folhas de goiabeira, as cascas também da goiaba, né? Depois você tira aquele caroço, ou as cascas da própria goiabeira, que dá aquela árvore, assim. Com ela, você pode conseguir essa ajuda, tá? Digamos assim, pode ser uma coisa fitoterápica, tá certo? Porque se você fizer uso do que eu vou te explicar aqui agora, e não houver resultado, o mais indicado, gente, é você procurar um médico, tá? Então, eu vou falar aqui, algumas propriedades, alguns benefícios que a folha da goiabeira pode trazer pra mulher e também para o homem, tá? No caso da candidíase, você pode fazer o chá, tá? Você vai lavar as folhas, você vai separar 30 gramas a 25 gramas, você pode pesar, ou você pode escolher 10 folhas bonitinhas, assim como essa aqui, lavar bem. Coloque um litro da água e você bota pra ferver, abafa por 10 minutos, deixa esfriar e você pode beber de 4 a 5 xícaras por dia, não passe disso, gente. Por quê? Porque tem pessoas que tem problemas de prisão de ventre, tá? Então, a folha da goiabeira, né, ela também serve para prevenir o problema de diarreia. Quem tem bebezinho novo, sabe que a gente sempre faz chá de folha de goiabeira quando o bebê tá com diarreia. né? Então, faz pra isso. Tem muitas propriedades, eu vou tirar outro dia pra falar mais sobre isso, mas agora esse vídeo exatamente eu tô fazendo sobre coceira vaginal, irritação vaginal, inflamação, porque esse aqui também tem uma ação anti-inflamatória, tá? Então, tem, além de ser antibactericida, antiflugicida, várias outras funções ela tem. Até mesmo no caso do diabetes, porque o diabetes é que causa muito essas coisas de candidíase, de coceira e tudo mais. Mas, como eu disse, outros dias eu vou falar. Então, aqui no caso das irritações vaginais, nós usamos um litro d'água, seis colheres de sopa de casca de goiabeira, tá, gente? Duas colheres de chá de bicarbonato de sódio. Então, é só você colocar no recipiente as cascas, tá? Depois que levantar fervura, tá? Você deixe cozinhando por mais dez minutos, mais ou menos, tá bom? Quando esfriar, é só você coar, acrescentar o bicarbonato e lavar diariamente a região vaginal com essa mistura até que os sintomas desapareçam. Então, aqui é com a casca, tá? Então, aí são para as irritações vaginais. E também tem como tratar o sangramento e hemorragias menstruais. E aí você pode pegar 20 gramas de folhas de goiaba, retirada recentemente, como eu fiz agora, retirei agora, tá? 20 gramas de folhas de goiaba, retirada recentemente e você vai ferver em um litro d'água, tá? E aí você pode beber de quatro a cinco xícaras, como eu falei para você. Também fazendo esse chá, o homem também pode tomar. Por quê? Porque esse aqui aumenta a produção do esperma. Então, ajuda na fertilização. O homem que também tem o câncer de próstata, pode ser um auxílio no tratamento. As pessoas não acreditam na cura do câncer, mas eu acredito porque já foi curada, tá? Então, você que tem esse problema de próstata, você pode estar tomando o chá da folha de goiabeira, que também vai te ajudar. Aí vocês vão falar assim, poxa André, mas você não vai fazer para mim? Como eu disse a vocês, são mais de 20, 30, 40 benefícios que a folha tem. Então, eu acho que a melhor forma que eu posso passar para vocês é essa. Vocês têm meu WhatsApp, vocês têm os comentários. Então, aqui eu estou passando para vocês dicas caseiras, econômicas, naturais, para que você possa conseguir a cura daquilo que você tem. Caso, no caso da mulher aqui, continue o sintoma, muito tempo, a hemorragia, aí é o caso de procurar um médico para que ele possa ver. Mas nós sabemos que existe o tratamento fitoterápico, a base de produtos naturais, você pode mandar formular, nós sabemos tudo isso. Isso tudo funciona. E antigamente, nada era curado, não sei por isso aqui. Os próprios índios mesmo, eles fazem a cura com folhas, com frutos, com frutas, com árvores, que eles conhecem, dão até outros nomes. Então, aqui eu só estou tentando passar para vocês o pouco conhecimento que eu tive da folha da goiabeira, que vai ter muito mais, que eu vou fazer outros vídeos falando sobre a folha da goiabeira, tá? Os benefícios que ela traz e também traz benefícios. Quem tem problema no sistema digestório ou tem prisão de ventre, não é bom que faça qualquer tipo de excesso. Tome só um pouquinho. No caso de tomar 4, 5 xícaras, você não vai tomar 4, 5 xícaras, você vai tomar de 2, no máximo 3. Porque isso pode te causar maior prisão de ventre e outros problemas no sistema digestório. Tá, gente? Então, aqui eu estou explicando de forma fácil, de linguagem fácil para vocês. Tá? Mas, então, vamos ao que interessa. Isso ou esta folha é super abençoada para você que tem ainda aquela coceira, que tem aquela secura, que tem tudo isso. Então, você vai colocar 6 colheres de casca de goiabeira, 2 colheres de chá de bicarbonato de sódio. Você vai misturar a água e as cascas em um recipiente. Depois, você vai deixar levantar a fervura, deixar cozinhando por 10 minutos, tá? Quando esfriar, você coa, acrescenta o bicarbonato, lave diariamente. Gente, diariamente. Então, você já coou, vai deixar esfriar. Aí, você vai me perguntar, ah, não deve colocar quente. Não. Se a gente coou, deixou esfriar, você vai usar fria. Tá? Não é para você aplicar lá dentro, gente. É tipo um banho de assento. Tá? Então, os sintomas, os sintomas, eles desaparecem. Por isso que a gente fala. Se os sintomas não desaparecerem, aquela coceira, aquela ardência, aquela indisposição até para a vida sexual, então, você vai procurar um ginecologista. Certo, gente? Combinado? Sim? Deixa eu ver aqui se vocês estão vendo direitinho. Ah, estão. Então, não estão me vendo, né? Mas vocês já me viram hoje. Então, gente, tem mais coisas, né? Que eu vou falar depois para vocês sobre a folha da goiabeira. Mas esse vídeo vai terminar aqui, tá? Eu não peguei as cascas, eu não fiz as cascas, porque eu já estou falando para vocês. E qualquer dúvida que haja, tá? E procurem sempre assim, uma folha bem sozinha, bem bonitinha, tá? Para poder estar fazendo chá. Lavem bem antes. Procurem aqui, porque sempre fica alguma larvinha, alguma coisinha. Vem aqui, ó. Isso aqui é uma larvinha, com certeza, ó. Por exemplo, eu limpei, ó, mas ainda ficou aqui, ó. Então, vocês procurem lavar bem, tá? Nada de ferir antes. É para fazer isso, como eu falei. Seis colheres de casca de goiabeira, misture a água e as cascas em um exipiente, depois ferva, tá? Isso tudo com um litro de água, gente. Já falei, com um litro de água, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido. Se houver qualquer dúvida, tirem comigo nos comentários, tá? Ou então me peçam, Andréia, faz para a gente ver. Aí eu vou fazer. Se vocês não tiverem compreendido, eu vou pegar a casca, eu vou fazer direitinho, vou tirar o caroço. Porque tanto pode ser a casca da goiaba, né? Você vai tirar aquela parte interna. Como tirar partes da goiabeira, né? Você pega a faca assim, ou pega um facão e tira aquilo ali, tá? Então são ensinamentos medicinais naturais, né? Já desde o tempo de nossas avós, certo assim? Então vamos ficar por aqui, para que a gente não demore muito com esse vídeo, tá? Quero dizer que eu agradeço muito a vocês por tudo que vocês têm feito por mim. E continuo a pedir a vocês que se inscrevam no meu canal, que toquem o sininho, que façam comentários, que deem like. Se não gostou, fala para mim, para eu poder melhorar. Porque se vocês disserem, com certeza eu vou procurar melhorar para vocês, tá bom? Então um beijo bem grande. Nós vamos aproveitar esse aqui, porque eu vou fazer uma receita com essas folhas aqui, que vocês verão logo a seguir, tá bom? Beijão! Beijão!